Fala pessoal, ei, chuvinha hoje, tranquila, de boa aqui, eu vou dar as carreiras nessa bicicleta aqui, ó, descer aqui na, tá cheio de água aqui, bora ver a bagaceira, vamos aproveitar, ei, quem é que não vai acompanhar mais tudo ali, tá, vai, é bom. Vou passar lá correndo, vai, vai debaixo daquele pau, vou passar lá correndo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.